E aí pessoal beleza RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Eu aceitem também, por isso que agora você perde, eu posso até fechar com o puto, eu só não fecho com o vermin, então bicho me escuta e ele para, ele volta pra me bater, ah, na sua cara, então cê cão, calma, calma que eu sou o chenki, sou o que o bicho dropa quando eu suco a alma, porra E você errou o drop dele então, calma que o gimo o nego agora se assemelha, cê não entendeu que eu causei sua morte, decorou vários fatalities pra mandar em dois suportes, mas tranquilo brilhante assassina, faz a gima que é foda, negra, essa é a minha sina, sem maldade você é um MC de entente, com um chapéuzinho do kiki, vai chorar para a parede, não é? Mas quem te disse, eu encaixo, eu digo, eu faço o que eu quiser com o beat, quem te disse? Eu domino o beat, queimo mano, parece uma vela, parece uma vela, calma seu imoral, você não Não é favela, demorou o Mano Brown Calma aqui Calma aqui Sem maldade, amigo Eu não tô entendendo nada Você só tentando fazer o flow de pego mais zero improvisada Não tô tentando, ô tô conseguindo quando o beat Bate fácil, mano, eu sou coringa, eu mato rindo Então cala a boca Se eu cala a boca Eu não sou o Mano Brown, mas é você que tá de touca Eu não tô de touca, que touca que é essa? Isso daqui é meu cabelo, só burrice me estreça Caralho Rima de gancho Pra ver Rima de gancho Pra ver que esse babaca eu te estrancho Rima de gancho Agora que você apanha Porque eu vou matar o frango Ele vai lavando o cabelo, mas você vai apanhar Matei o Ronald McDonald, desigual o BK É, mas você toma um tombo É o Ronald McDonald Te enchendo de combo Rima de gancho 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 O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio E deixe nos comentários Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta? Melhor flow? Melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo 3, 2, 1 Rima! Rainha do Detroit aonde? Ficou no prêmio, cima que você se esconde A batalha que você representa representa sua morte Essa é a Maria mais vai acabar sem norte Enquanto o prêmio está na leste, te amassa Faz a guia que é boa, você é moca baça Sem maldade, como é que pode? Sempre erra no flow e fala que é Detroit Na verdade não Cê não me ensina, cê não passa de um fusão Cês perceberam o que é o medo do abandono Descobriu que a rainha tem medo de perder o trono É foda Porque eu mando bem Ei, na minha frente não falam ninguém Sinceramente, parceiro, eu venho da Norte Olhem as estrelas, sua sorte, hoje é sua morte Eu olho as estrelas sim Sem maldade hoje, agora eu vou causar seu fim Então já se acostuma Olhem a estrela e matei a Maria Então vai virar mais uma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou virar mais um e todo mundo é estrela Por isso mesmo que o versado não é oriundo Só que parceiro, você também pode brilhar o céu Ah, tem espaço pra todo mundo Ah, é todo mundo Ah, eu sei, mas eu sou de outro mundo Sem maldade agora, eu já cloro A diferença da estrela pro meteoro Ah, ah, ah A diferença da estrela pro meteoro e você cai Por isso mesmo, parceiro, pra sua casa você vai Cê entendeu? Que cê cai igual o céu de eu fai Você é um meteoro É um mistério que sempre cai Oh, 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 oh E eu o rimo sem calor Ah, sem maldade, o Brenos começou Foi o que você faz, o Brenos que te ensinou Vou parar na minha casa Na minha casa eu já tô Oh, 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 oh Rima, Rima Cê tá na sua casa, parceiro, cê é minha vítima Então faz um favor, pega a água pra visita Por isso mesmo Ah, 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 ah Por isso mesmo, cê entende que eu faço com amor Seja pura com um bom receptor Ah, 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 não acabou Ah, eu não sou um receptor Eu faço aqui, mas quem é fã daí é com amor Chegou a visita, eu vou pegar água Porque você perdeu, então vai afogar suas mágoas Na verdade eu não perdi, parceiro, que essa é a rinha Cê tá contando com o ovo lá no cu da galinha Por isso mesmo nem conta Cê entendeu? Depois do segundo round cê vai ver quem que se fudeu Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada Espero que esteja gostando aqui do conteúdo Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal O meu slogan AD O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês de coração E deixa nos comentários o que está achando do vídeo O que está achando do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada Obrigado de coração, então bora lá continuar assistindo o vídeo Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Wars faz seguir-me improvisada Cê tem o sabre de luz, mas cê não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra... Tá, cê tem que meça, mas tem que se fudeu Continuando, você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Acertei, docara? Calma que eu já vou rimando, mano, agora aqui me é rara Não entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C Mas quem que confiou, copiou, foi você Do puto de Paris quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros, se fudeu Eu trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu Sou eu, mas calma, trouxe a Michigan Rau pau 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 pau, porque eu trouxe a minigun Aí cê não entendeu Calma aqui, tem mais uma rima, quem manda aqui é eu Parabéns pra você, você trouxe a minigun Eu também trouxe um mai, você é John Lennon e eu um fã Droga meu beat, cê tá certo Trouxe o tubarão, um beat muito certo Sabadão, volto pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão Hoje que cê vai tomar na cara Sabe o que aconteceu? Pegue os demônios, adresse Tô rimando no Detroit, o potinho superou o mestre Calma aqui, cê não supera o mestre Cê é slow Pra mim o seu flow é um teste Cê não entendeu? Te mando se fuder O seu flow foi bonito Mas e a rima, cadê? Cê perguntou, cara Minha rima eu vou te responder Porque você é muito fraco Vou dizer, vai morrer A minha rima, cadê? Hoje eu vou improvisar A minha rima, cadê? Disparando que nem a cá Mas você não faz cê saca Que rima no meu mano Cê é horrível Eu gastei meu sharingan Era pra usar com alto Eu copiei o baixo nível Você pode pegar o sharingan Mas você vai virar fã Só sabe o que aconteceu Você fica soltando a punch na sua cara Cê é o Whindersson, só pô pô Prenos te cobra Pô, pô, pô É só sua dobra Mas tá tranquilo Te mato na rua Mulher guspir levada na cara dele Vomiter punch na sua Carinha, porque Sua Akima é fraquelata Sozinha porque eu sempre faço isso Com a Akima minha Pó, pô, pô Que é pra matar esse MC Galinha A Akima é nu e crua Já ganhei de você Por ter atravessado a rua Ô a lua Cê não entendeu? Eu não sou rude Eu acho 10 type flow Dereck pesquisando no YouTube Pô, pô Cê voltou pra casa e é bolado Volta pra casa e é bolado Sabe eu vou fazendo improvisado É que feliz brinque Se você sair amassado, hoje vai ser difícil Chama o Elta de jurado, mas cê fica... Cê tá ligado, nego, você é um zé? É que você se avacalha Pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar batalha Pacô, 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 cala tua boca Calma, mano, que é minha vez Cê já tá ligado, nego, agora vai virar freguês O Newbie colocou, o Oaklin vai dançar que nem tem polho E porque não quer olhar no olho? Acho que não, acho que esse cara infelizmente vai parar no chão Por que infelizmente, a sua rima me irrita Não é com o cabelo azul que cê se torna um negócio dividido De Vegita Calma nego sua guima inscrita Cê já tá ligado ao jogos do seu fim Cê é certeza mesmo que cê é o mais forte o Zayadin Detorada! Agora fui um queixo rubri um queixada É muito foda pode pá Vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia É, vou esticar, porque sua rima é feia Você não compete, falou que é 777 Mas para vocês, sem isso, eu fui o meia, meia, meia Você tá ligado que sua rima é sem critério, sem critério Já ganha dele na nova, que eu mostro pro seu que é a velha Eu falo sua regeração Vai, agora é a vez do meu irmão, então Te amassar em discussão Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão Então não vem me encarar com esse olho Que vai na cabeça dos outros e se torna piolho Ele se achou bom, ele se achou bom Você como o Jamorão, o JBL, o Leblon Eu sou o Leblon, eu sou o Leblon Realmente, porque na praia você faz um som E eu nunca errar o dom Eu tive que parar pra você ser o rei do flow Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like, ativaram o sininho E deixaram nos comentários também o que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Qual o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos E uma slogada aqui Tamo junto, é nóis, falou